Sem você aqui Sem você aqui Na sua sensualidade, eu tento refletir no tipo de zaga Fria, chuva, tensa, sem você aqui é sempre assim Ando escuro, essa solda é maior Na nebrina, ao amanhecer, no calor do sol Tô me sentindo só, com você quero acordar O vazio é bem maior, ninguém preenche o seu lugar Vamos juntos sem amar, o seu gentil me encante Sabe que eu não resisto, seu estilo é cigane É muito aconchegante, fala aqui no meu ouvido Seu cheiro de jardim, seu corpo afrodesia Me chama de marido, rola pra lá e pra cá A cor dos seus olhos brilha como a luz de um mar Não paro de lembrar, nossos momentos não esqueço Minha mão estilizando na sua pele de peixe Sego assim, eu enlouqueço, sei que tu me deseja Chega, respira fundo, quando me puxa e me beija Corango ou cereja, eu fico sufocado Encoste no seu corpo, coração acelerado Me chama de safado, descaso ou três grota Grita que eu não preste, fala que eu tô com as outras Que eu sou vida louca e curto até amanhecer Mas no meio disso tudo não consegue me esquecer Tanto tempo sem te ver, não se coleta essa vontade Na hora de dormir, vixe, é a pior parte Com os pés a ler o roteiro não foi igual Mas no meu sonho bom, você é atriz principal Mesmo se não for real, carotona pode pá Fala que me ama, que eu gosto de escutar Ninguém vai acreditar, esse não é o Alex não Que escreveu e fez a letra do clube dos potão De novo, contradição Vencei nisso também, mas vou fazer o que se eu tô gostando de alguém Só que não valorizei a minha humilde cinderera Só sobrou lamentações, queria dar um abraço nela Um rolé da favela, já já eu cheguei Não ia na casa dela, ela em ponto de explodir Com tal livro que eu não li pra escrever Versos bonitos, não preciso estudar tanto Pra mostrar o que eu sinto No momento eu sinto isso, não acredita Tenha calma, meu coração não é de pedra Tô sentindo sua palma Um sonho louco da hora, só nós dois mó doideira Com pétolas de rosa e água morna na banheira Você queira ou não queira, toma a mesma decisão A peça olhando nos seus olhos, não consegue dizer não Sentiu a pulsação do meu carinho, sente sede Puxou no seu cabelo, você sobe nas paredes Pertão de mim se deite, além do ver você dormir Sua ausência me perturba, é triste ser você aqui Pra que vou persistir, hoje não vou sair Deu bem ligar pra mim, não vou tentar fingir Pra você escrever, não deu pra você vir Aqui tá tão ruim, precisa sem você aqui Diz que não tá afim, que não quer se luder Amor não fala assim, machuca seu neguinho Precisando de ti, vem comigo fugir Se esconder por aí, tá foda sem você aqui Quem vai subir este tempo, outra vai ser diferente Com ela eu me arrepio, beijo delicadamente Sua boca carente, é quente, eu não resisto Com aquele lingerie, que me deixa enlouquecido Mesmo time, mesmo instinto, regadinha na que trinca Com a blusinha da garra, você vai ficar mais linda Mais linda do que já é, nós se amando a noite toda Olha pra mim, diz que quer, assim o leque me endoida Sei que não vai da outra, tô na minha, eu na tua Vamos fugir, arrumar um cantinho por trás da lua Em hipótese alguma, era pra eu ter dado um tempo Mas surgiram rumores de desentendimento Incidente, só lamento aqui com ela Quem me dera, com seu jeito reservado Vulnerável e sincera Espero, vou voltar, minha paciência é pouca Na sua passividade vai renascer nossas forças Você é merecedora da letra do NSC Precisa falar o nome, cê sabe que é pra você Minha deusa esquecer Ela me sinto sozinho, que louca, pegada da louca Sua maneira gentil Seus pedaços, seus carinhos, saborear sem falsidade Dividir, retribuir, privar sua intimidade Seu seu rei, sua majestade, você minha rainha aldeja Se eu fizer papel de brisco, você faz o de princesa Acentuada na natureza, vem comigo respirar Se tu se perder na floresta, eu me ponho até encontrar Não vou parar de sonhar, desvendar os seus mistérios Hoje foi que eu notei, eu sou que é você que eu quero Tenho que te encontrar rápido, em meio em si escuro Nem ambos os lados tem um sentimento puro Seria um absurdo, só falar as coisas boas Primeiro cuida, se apaixona e depois magoa Eu sei que você me completa, nosso momento é assim Quando eu penso em você, não posso deixar de sorrir É sempre assim, volta pra mim, depois me larga Vai embora, mas você surpreendeu Permanece na minha memória Vem pra mim, por não enrola Por me inspirar, me veja Quem realmente eu sou, sou o que você deseja Niga, onde quer que esteja, me ajuda a amadurecer Nas minhas digitais, já tenho um pouco de você Não queria te perder, só nós tudo, nosso nenhum Você tem a forma exata que preenche meu vazio Seu orgulho destruiu esse sentimento, é bandido Vendo o seu, te machuquei, confesso, tô arrependido Poder no seu sorriso, não era pra tá distante Você é como uma piste, a disquete alucinando O tempo fecha, radiante, trova, chuva, vai cair Mais uma daquelas noites frias, sem você aqui Pra que vou persistir, fugir, não vou sair Deu bem ligar pra mim, não vou tentar fingir Pra você escrevi, não deu pra você vir Aqui tá tão ruim, precisa ser você aqui Diz quem não tá afim, que não quer se iludir Amor não fala assim, machuca seu neguinho Precisando de ti, vem comigo fugir Se esconder por aí, tá foda sem você aqui Sem você aqui Amor não fala assim, machuca seu neguinho